Tá bom, não tem mais argumento que o convença, você vai desistir, você vai abandonar a corrida ainda pelo meio, não tem mesmo jeito no seu caso, não tem saída, você chegou ao fim da estrada, tudo acabou, não tem mais o que fazer, eu sei, não é a questão de desistência, é que não dá mesmo, eu sei, no seu caso foi demais, foi muito peso pra cima de você, não dá mais, é preciso admitir a derrota, eu sei que é isso que você quer ouvir, não é? Alguém que compreenda sua dor e concorde com você, mas não sou eu que vou concordar, não, não sou eu, porque você não tem razão, é moleza sua sim, é muito fácil ficar aí se lamentando, é muito fácil simplesmente dar uma de coitadinho, o peso foi demais, o mundo foi muito duro comigo, acabei num beco sem saída, todo mundo passa por maus momentos na vida, mas só os lutadores passam, os fracotes ficam, os desanimados se deixam levar pela falta de reação, é mais cômodo descansar, é mais confortável entregar os pontos, mas eu não vou concordar, vou gritar outra vez no seu ouvido, levanta e corra criatura, você ainda tem pernas, elas ainda se movem, quem disse para você que não tem saída, quem disse? Deve ser outro cego que nada vê, outro perdedor como você, olha aqui, trocentas outras pessoas já passaram pelo mesmo que você está passando agora, não existe labirinto sem saída, do contrário não teria graça, não existe problema sem solução, do contrário não teria lutadores quer saber, tem uma grande vantagem em chegar ao fundo do poço, não dá para descer mais, daí em diante só dá para começar a subir outra vez, então vamos, o que está esperando? Comece a subir, se não começar não vai acabar, o mundo não desabou não, ainda tem uma abertura em algum lugar, é só procurar por ela, mas você achou melhor sentar e se lamentar, não é? Coitadinho, é o que você quer ouvir? Coitado porra nenhuma! Coitado é quem tem pena de si mesmo, e você não tem, você estava correndo bem, e vai continuar correndo porque você é um vencedor, você não vai jogar a toalha, você vai comigo, até o infinito, pode ir cansado, pode ir chorando, pode ir se arrastando, mas você vai e vai chegar, existe saída sim, e você vai achar, e você vai continuar, e você vai chegar, você vai dar um jeito! Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não há pessoas, nem há coisas.